Um, dois, três, oito... Que amei, que amei Será talvez que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força pra essa moça Me fazer feliz E o destino não quis me ver Como raiz de uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira, poeira Morto na beleza fria de Maria O meu jardim na vida ressecou, morreu Do pé que fruto Maria de Margarita nasceu O meu jardim na vida ressecou, morreu Do pé que fruto Maria de Margarita nasceu O meu jardim na vida ressecou, morreu O meu jardim na vida ressecou, morreu Do pé que fruto Maria de Margarita nasceu O meu jardim na vida ressecou, morreu Do pé que fruto Maria de Margarita nasceu Falei-me Deus O fim de nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas eu sei o que eu fiz Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei Que amei, que amei Será talvez que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda força pra essa moça Me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira, poeira Morto na beleza fria de Maria O meu jardim na vida ressecou, morreu Do pé que fruto Maria de Margarita nasceu O meu jardim na vida ressecou, morreu Do pé que fruto Maria de Margarita nasceu O meu jardim na vida ressecou, morreu Do pé que fruto Maria de Margarita nasceu O meu jardim na vida ressecou, morreu Do pé que fruto Maria de Margarita nasceu Nasceu